Ainda assim, não caiu a minha ficha que eu vou ser mãe. Pietra vem no melhor momento da minha vida. Então, assim, a minha mãe sempre me criou pelo justo, pelo certo, sabe? E aí, pessoal da Contigo, Pietra Mesquita por aqui. Hoje recebendo essa mamãe maravilhosa com esse barrigão lindo, né? Thaís Reis está aqui para falar com a gente sobre maternidade, já que é semana do Dia das Mães. E também sobre projetos novos, álbuns, carreira. Thaís, obrigada, né? Mais uma vez aqui te encontrando. Obrigada de verdade por estar aqui. Quando você falou Pietra, já me emociona. Você falou no seu próprio nome Pietra, né? Porque eu lembro do nome da minha filha, que eu escolhi, assim, esse nome porque nós somos apaixonados. E você também, pessoa. Toda Pietra, gente boa. Estou feliz de novo de estar falando com você pela terceira vez. A gente foi conversando, tipo, duas vezes, três vezes. Essa terceira vez que a gente está falando, falei, ah, acho que Thaís colocou aí, ó, também, por causa de mim. Gente, todo mundo vou deixar aqui. Eu já vou deixar aqui, que é assim. Ô, Pietra, e se fosse menino, ia ser Pietro, não acredita? Vem gente boa por aí. Isso que a gente pode garantir, não é? Como tem, ó, meu Deus do céu. Agora, para começar, já que a gente está falando sobre baby, né? Sobre a Pietra, que está aí no forninho. Queria te perguntar, Thaís, como é que é ser mãe? O que é ser mãe para você, né? Eu sei que ainda está na barriga, ainda não nasceu, ainda não começou aquela rotina louca como mãe, assim. Mas você já está aí no forninho, está aguardando, está cuidando. O que é ser mãe para você? Ai, meu Deus. Petra, isso é tão grandioso para mim. Mas tão grandioso que falta até palavras, né? Para a gente responder essa pergunta. Porque, tipo, o domingo agora, do Dia das Mães, com toda certeza, eu estaria, tipo, mãe, muito preocupada, né? Não que eu não esteja, mas, tipo, super preocupada com a minha mãe. E hoje, eu me vendo desse lado, eu fico me perguntando como a minha família está me enxergando hoje, né? Eu sendo mãe. Como que as pessoas, meus amigos, todo mundo, né? E eu, ainda assim, não caiu a minha ficha que eu vou ser mãe, totalmente mãe. Mas eu estou vivendo, assim, um momento muito incrível e especial. O mais especial da minha vida. Eu sempre sonhei em ser mãe. Sempre mesmo. E eu sempre sonhei em estar do lado de uma pessoa que eu juntasse com essa pessoa e essa pessoa fosse a pessoa que eu escolhi para ser o pai do meu filho. E isso está acontecendo. Então, é tudo um conjunto. Eu estou muito feliz com essa maternidade. Eu acho que a Pietra vem no melhor momento da minha vida, como aprendizado, como ensinamento. É surreal. As coisas que minha mãe me falava, ela falava, ó, quando você for mãe, você vai saber. Eu carregava na época, não é? A gente, olha, quando o pai e a mãe falam, a gente carrega. Mas depois que a gente vira mãe, gente, hoje eu já estou conseguindo compreender a minha mãe em tudo que ela me falava. Em todos os aspectos, nos conselhos. Porque quando minha filha... Antes dela nascer, eu já estou com tanta coisa aqui para contar, para explicar, falar do mundo. Ela nem nasceu e ela vai cagar também. Aí depois, quando ela for mãe, que ela vai entender. Eu tenho que falar para você que eu fiquei muito, muito feliz mesmo quando você anunciou a gravidez. Porque quando eu te entrevistei das últimas duas vezes, a gente estava falando sobre relacionamento, você falou sobre o Biel, sobre vocês estarem juntos, sobre o pós da Fazenda. É muito louco, né? Você ver toda a trajetória de vocês, tipo, de um reality show, nasceu um amor grande e esse amor está aí na sua barriga agora, no final das contas. E que, assim, tudo rápido, né? Porque eu acho que quando a gente entende que a gente vai ter um filho, é porque é tanto amor que está acontecendo entre um casal, que a gente transborda e isso vira mais uma pessoa. É o que eu converso com o Gabriel. Amor, Pietra, é nosso amor transbordado no balde. É mais uma pessoa que veio, assim, para somar na nossa família. Gabriel está super babão. Animado. Ô, minha filha, você está entendendo? Ou ele está, assim, obcecado pela criança, por tudo, por essa coisa de ser pai, de responsabilidade. Nós dois estamos, assim, super preparados, assim, realmente, para receber. Por mais que a gente não esteja, assim, não tivesse planejado ela, hoje, depois que a gente... Tipo assim, do nada, a gente, meu Deus, nos preparamos e viramos pais. Estamos aqui com a reforma no quarto, colocando tudo no lugar, tipo, muita responsabilidade de entender que a gente está fazendo isso em prol de um ser, que é da nossa filha. E é tudo com muito cuidado. Nossa, onde isso a gente... Tudo pensa a criança. É impressionante. Minha mãe é tão feia que ela disse que ela vai ser a avó mais babona desse mundo. Que se a Pietra quiser pegar uma fralda e passar na cara dela de cocô, ela vai deixar... Não sei o que ele disse, você não tem noção. É a felicidade de um baby, gente. É, é o primeiro filho da gente. Tipo, tanto eu quanto ele, a gente nunca teve filho, eu nunca engravidei na minha vida. Já tive relacionamentos longos e eu nunca engravidei. Tipo, é a minha primeira gravidez real. E a primeira gravidez dele também. Tipo, ele é a primeira pessoa. Então, a gente está vivendo isso tudo muito junto. A primeira experiência, como tudo, como pais, como, sabe? Construir uma família, né? Agora a condição de uma família mesmo. Mas sabe o que eu queria te perguntar? Como é que foi pra você saber que ia ser mamãe? Por quê? Rolou muitas coisas na internet de que você ia ser mãe e no final das contas você não estava grávida. E aí, do nada, pá, engravidou e todo mundo, meu Deus, que maravilhoso, está grávida. Como que foi pra você descobrir? Rapaz, ó, se você abrir a minha terceira gaveta do banheiro, você vai ver mais de cinco testes de gravidez. Por quê? De tanto como falar que eu estava grávida, eu acreditava até que eu estava grávida. E todas as vezes eu não estava grávida e eu sempre coloquei na minha cabeça. Quando eu engravidar, eu mesma vou falar pras pessoas, eu mesma vou dar essa notícia. Então, foram muitas especulações e falas que eu não sei nem de onde veio, mas eu ficava tão doida dentro de casa que eu falava, não, gente, não é possível, eu vou fazer um teste. Tinha vezes que até eu achava que eu estava grávida mesmo, então, vou falar. Aí eu fazia o teste e estava negativo, né? Lógico. E aí, do nada, a gente foi passar um final de semana em dezembro na Praia do Sol, em Trindade, é um lugar que a gente sempre vai, que a gente se desconecta mesmo do mundo e de tudo. E a gente tem certeza que Petra foi lá porque as datas batem, né? E a gente estava num momento, eu e ele, muito felizes e tal. E a gente já idealizava desde lá que a gente ia ter um filho e ele falava assim, minha filha, meu filho vai ser daqui, da Praia do Sono. Ele sempre falava isso. E aí, aconteceu, foi na Praia do Sono. Eu estava em casa, né? Minha menstruação, foi assim, minha menstruação atrasou, né? Uns sete dias. Eu ficava com medo porque eu usei Dio muito tempo. Então, na minha cabeça, possa ser que tenha esse distúrbio, né? Porque acontece você usar Dio e às vezes não vim, porque o Dio você não menstruou, né? Eu fiquei muito tempo sem menstruar. E aí, eu falei, ai, será, gente? Que é, tipo, uns sete dias, nada. Eu falei, ixi, Maria, mas tem muito tempo. Oito dias, já nada? Aí, eu falei com a amiga minha, né? Falei, amiga do Seme, minha situação está atrasada. Ela falou, faz o teste, porque não está normal, amiga. Oito dias, aí vai eu, viu? Peguei o teste, fui para o banheiro e falei, se eu quiser o que você quiser. Eu nem esperei a primeira urina do dia. Falei, quer saber? Se tiver, vai estar agora. Da hora que eu comprei, eu fui fazer. Entrei no banheiro, na hora que eu fiz xixi, minha filha, apareceu lá as duas coisinhas. Ai, falei, Jesus, tô grávida. Será que esse teste está certo, velho? Acho que está, né? Aí, eu falei, amiga, isso está certo? Mandei para ela, ixi, eu estou grávida. Aí, ela falou, amiga, você está grávida. E sabe o que o mais legal? Ninguém estava especulando nesse meio tempo, né? Não. A especulação tinha vindo antes, graças a Deus, Thais. Foi, quietou tudo. Esse foi o momento que quietou, que ninguém falava mais. Você vê como são as coisas de Deus, né? Não. A gente ficar preocupada e querendo, porque ela vem em um momento em que eu estava tudo super tranquila e falando, ó, quer saber? Quem quiser, quiser falar, fale. Quem não quiser, fale. Eu agora vou viver. Quando o Pietra vim, ou o Pietra, quando o meu bebê vim, que agora é o Pietra, né? Agora é. Eu vou falar para as pessoas, mas eu não vou ficar louca aqui tentando dar uma explicação de uma coisa que não está acontecendo. E aí, quando aconteceu, eu falei, Jesus, eu nem te conto, viu? Falei, estou grávida. Aí eu vintei, contei para ele, eu falei, amiga, e agora? Como eu vou contar para a Gabriel? Eu não sabia, tipo, eu estava tão feliz e meio assustada ao mesmo tempo. Falei, gente, agora, plascou, estou grávida. E aí, o que aconteceu? Eu não contei para ele no primeiro dia, contei para ele no terceiro dia. Por quê? Porque eu queria bolar uma surpresa, né? Eu não queria já contar assim, ah, estou grávida. Só que Gabriel é péssimo para surpresas, horrível, ele é terrível. Ele descobre. Amiga, não adianta fazer surpresa para ele em nenhum sentido, até aniversário, ele não tem saber reagir, ele fica com vergonha, ele fica traumatizado, ele fica sem reação. Aí, eu coloquei, coloquei uma câmera filmando, comprei o urso, comprei um negocinho, me enchia de fralda dentro, coloquei em cima da cama. E eu estava no banheiro, e eu estava tão querendo falar logo, falei, vai ser agora. Botei tudo em cima da cama, e ele saiu do banheiro, com a minha câmera filmando ele, e uma câmera para cá. Aí, ele saiu, ele olhou, ele não teve razão, ele falou, o que é isso? Você está me trolando? Eu falei, eu fiquei calada, eu falei, amor, olha tudo, eu já estava perdendo a minha paciência, eu falei, olha tudo em volta, ele nem olhava as coisas, velho, ele não conseguiu associar que era a gravidez, você tem noção disso? Aí, tu tem que falar, fala, Gabriel, eu estou grávida, Gabriel, é isso, né? Isso é o que eu tive que falar, tipo, porque ele não estava entendendo que eu estava grávida. Falei, Gabriel, não acredito, nem nessas horas, você consegue entender o que eu estou falando, presta atenção, ó, liga os fatos, eu falei, eu disse no vídeo. E ele, sim, amor, estou vendo, arrumos de uso, para que esses usos? Desse jeito. Biel, Biel, por que Biel? aí, nem ele mesmo deixou eu usar o conteúdo, acredita? Ele falou, amor, sabe, quando eu desliguei a câmera, eu contei para ele que eu estava grávida, aí que a ficha dele caiu, ele ficou parado, assim, não tinha reação. Aí ele me abraçou, contei pão, aí ele depois chorou, mas no momento do vídeo, ele não teve reação nenhuma, ele não entendeu o que era uma gravidez, eu falei, é, é o primeiro vídeo de gravidez que a mulher vai contar e não dá certo. É bom que no próximo ele já está preparado, hein, Thaís? É, no próximo, dá para o marido, daqui a 10 anos. Agora, sabe o que eu ia te perguntar? Você estava falando que a sua mãe está na Bahia, né? É, Dona Sueli, certo? É, Dona Sueli está na Bahia, vai estar vindo dia 20 para cá, para São Paulo, para ficar comigo. Ah, então vocês não vão passar o Dia das Mães Juntas no final das contas? Não, não vão passar o Dia das Mães Juntas. Que triste, né? Ela mora lá na Bahia, ela mora com a minha outra irmã e com o meu irmão. Só que mora, tipo, a irmã mora embaixo, no mesmo prédio, mas o meu irmão mora em outra casa. Mas, enfim, a única filha que não vai estar lá com os meus pais, no caso sou eu, porque não tem jeito, né? Eu estou aqui com o Paulo, mas ela falou que está, ontem foi até o aniversário dela, dia 4 de maio. Ai, parabéns, Dona Sueli. Está vindo dia 20, disse que vai ficar comigo até a Pietra ficar durinha. Olha. Ai, que bonitinha. Não, está certíssima. E você está grávida também, é meio complicado, né? Viajar, fica muito tempo sentada, tem tudo isso. Mas a sua relação com a sua mãe é uma relação muito boa, né, Thaís? Você quer pegar algumas características dela para passar para a Pietra? Ai, 100%. Tipo assim, a minha criação, assim, foi uma criação humilde, né? Baseado no que a gente tinha, né? Independente se a gente tem uma condição boa ou não. A minha criação foi muito assim, ó, sua mãe tem isso. Beleza? Não tem? Não tem. Não tem esse negócio de, ah, porque tem que correr atrás e tem que ir para dar, para agradar. Então assim, a minha mãe sempre me criou pelo justo, pelo certo, sabe? Isso é uma das coisas que eu aprendi na minha vida que o que é meu é meu e o que é de seu é seu. O que é meu é meu do que é do Gabriel é do Gabriel. Eu não tenho que ter usura, eu não tenho que ter nada em cima das coisas que não é minha, porque isso foi o que eu aprendi no berço da minha casa, né? Tinha dias que a gente nem tinha nem o que comer, mas a minha mãe falava, ó, tem isso aqui para todo mundo, vamos dividir? E aí minha mãe dividia para todo mundo. Então o que eu quero ensinar isso para a minha filha, sabe? Que ela pode ter as coisinhas dela, as conquistas dela, mas sem muita usura, sem muita ganância, né? Porque não é bom isso, não é saudável, né? Porque a criança, quando você dá tudo para ela, tudo, criança que normalmente tem tudo, eu acho que não é o caminho, quando ela crescer na fase adulta, ela vai achar que a vida é fácil. e eu não quero ela que ache que ela ache que a vida é fácil, sabe? Eu quero que ela entenda que tudo tem um esforço, para você conseguir qualquer coisa na vida, eu sou prova viva disso. Para eu, meu Deus do céu, eu custei para chegar na minha vida, na minha família, na minha casa hoje, custei. Então não é porque o pai pode dar um carro bom que a criança não vai trabalhar um dia na vida, não criança, mas ela adulta não vai trabalhar para ter o carro dela, tem que ir trabalhar. Então assim, eu acho que para os nossos filhos que eles, depois que eles ficarem independentes, que eles têm que sim, trabalhar, ter a vidinha e entender que o pai e a mãe estão ali porque deve é, mas que tem que correr atrás das coisinhas. Então eu não quero mesmo viciar a minha filha e tomar filha, tomar tudo. Aí tem gente que fala assim para mim, ah, quando ela nascer você vai quebrar a cara. Tudo que ela te pedir você vai dar. Falei, mas não vou não, porque minha mãe não quebrou a cara dela. Você tem algum medo, Thaís, quando a filha tranecer? Tem algum receio assim, como mãe? Ah, eu acho que eu não tenho não, sabia? Gabriel, ele é mais ilencioso que eu, não sei porquê. Ele fala muitas coisas assim, ah, eu tenho medo de criar filho e depois ir para o mundo ou criar filho e daqui a pouco encontrar uma pessoa que vai maltratar, que vai desrespeitar e a gente não está sabendo. Olha os pensamentos assim, sabe? Ele tem esse lado dele. E eu falo assim, amor, filho não é para a gente. Primeiro que filho é para o mundo. A gente faz filho, não é para a gente. Então assim, eu acho um erro o pai ficar o tempo todo protegendo, só que quando cresce, que vai para a rua, que vai para a escola, que conhece amigos, que conhece a turma, o pai não tem mais como ter controle. Então é muito mais fácil você instruir o seu filho dentro da sua casa e você saber com quem ele caminha. Você ter essa liberdade para o filho não te ver como um inimigo, sabe? Ai meu Deus, meu pai, não posso contar isso para minha mãe. Não, muito pelo contrário. Eu quero ter amizade com o Pietra até ela me contar e eu tentar ajudar. Está entendendo? É, porque foi assim que eu fui criada. Ó, aqui está o certo, aqui está o errado, aqui está o bem, aqui está o mal. E aí? Então se a gente ficar só blindando, é muito pior, é muito pior a dor lá fora. Ninguém tem pena. Chega lá fora, as pessoas não têm pena. Então vamos preparar nossos filhos em casa para estar pronto para o mundo? É o que eu falo e principalmente com Deus na vida. Tendo Deus na vida, na base familiar, ensinando para ela quem foi Jesus, como que ele age, o que é correto, vai dar tudo certo. Então é esse pensamento que eu tenho. A Gabriela fala, você é muito forte. Eu falei, mas temos que ser, amor, senão a gente vai fazer o quê? Ai, Thalina, eu te amo, cara, eu te admiro pra caramba. Pô, não, sério, eu acho muito lindo. Você vai ser uma mãe incrível. Esquece, você já é uma mãe incrível, de verdade. A Pietra vai ter muita sorte de ter você como mãe. Agora, como é que está o seu coração aí? Você está com seis meses já encaminhando para o sétimo, né? Como é que está a expectativa, meu Deus, para esse parto? E não só a sua, mas como do Gabriel e dos fãs, que você ainda tem todos os fãs aí torcendo por vocês. Não, se depender dos meus fãs, os meninos já estavam nascendo prematuros. Deus, não entende? Deixa no forno. Não, deixa no forno. Eles são demais, eles querem saber quando é a próxima ultrassom, quando é que... Não, sabe tudo da vida? Tudo, exatamente tudo. Eles querem saber, eu falo, calma gente, não tenho como dar respostas, ainda que eu não tenho. Eles querem saber o horário do parto, querem saber onde é que vai ser o... É um cuidado, um carinho, que é coisa deles mesmo, sabe? Mas, respondendo sobre como é que está, eu estou de um jeito, eu nem durmo, estou nos últimos meses, mas eu não estou dormindo, eu fico o tempo todo imaginando, imaginando o rosto, e como vai ser o primeiro banho, olha menina, tanta coisa, eu até sonho com a menina, acredita? Eu não estou conseguindo nem relaxar, e minha médica fala, calma, porque a gravidez é... Ela é cheia de surpresas, né? Para umas pessoas tem coisas que é normal, e para outras não, porque um exemplo, eu, eu tive umas contrações no meu quinto mês, que não era normal, fui para... Tipo, tipo uma cólica, sabe contração mesmo? Teve uma vez, até na parede, tinha tanta dor, e eu falei, Gabriela, sou piora, vou ter que ir para o hospital, porque está doendo muito, aí eu fui para a minha médica, e ela falou, tá aí, você teve uma contração precoce, que não era para acontecer, porque você é uma pessoa muito ansiosa, você é uma pessoa que você não para, que você não respira, você com certeza deve ficar perambulando, e você não pode fazer isso, porque senão sua filha vai nascer antes da data, você quer isso? Falou na minha cara, você quer uma filha prematura? Porque se você não quer estar, isso que vai acontecer, você vê como eu estou tão agoniada, e tão para frente nas coisas, e querendo resolver tudo ao mesmo tempo? E isso começou a prejudicar, então eu tive contrações antes do tempo, e a gravidez, é muita loucura, cara, não é só a beleza não, a gente só vê o bonitinho, eu posto lá uma foto com a barrigona, está tudo lindo, mas em que a mãe vive, hoje eu estou entendendo na minha pele, porque antes eu achava frescura, eu falava, o que isso é frescura? Quando eu via minha irmã, que ela questionava algumas coisas, eu sempre falei para a mãe, amanhã, isso é frescura que está aí, mas eu vi que não é frescura, gente, porque a gravidez não é doença, não é engravida, as pessoas falam isso, é uma saúde, mas dentro dessa saúde, vem um monte de coisa, um monte de, que coisa que você não sabe explicar, você não sabe entender o porquê, você tem cólica, você tem contrações, você enjoa, você fica nervosa, olha, eu mesmo, mudei até meu humor, em vários momentos assim, da minha gravidez, mudar o humor, de ficar uma humorada, de não querer ver ninguém, gente, é surreal, e eu falando isso agora, as pessoas podem achar, frescura, mas não é não, tu vai engravidar, você vai sentir o que eu sinto, eu falava para mim, que é verdade, e assim, toda hora, pelo menos eu, tive umas complicações, que eu nem pensava que ia ter, no meu segundo mês, eu tive um descolamento, eu tive um sangramento, que eu estava botando, sem saber, indo para o Réveillon, tipo, umas coisinhas que a gente vive, que ninguém entende, você acredita nisso? No meu segundo mês, eu sangrei, e a médica falou, você está voltando, você cancela a sua viagem, você não vai fazer nada, você vai para casa, vai ficar com as pernas para cima, e você vai tomar uma medicação, por 30 dias, porque seu bebê, você está, de tanto, como eu era, tão agitada, então você vê, são coisas que a mãe está passando, e que tudo isso, gente, mexe muito com nossos amantes, com nossa, mexe com tudo, com o nosso psicológico, se não ficar bem, imagina, você planejar uma gravidez, do nada, se perder seu filho, não, 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 é uma dor, é uma dor, não desejo, então assim, a gravidez, ela é linda, ela é incrível, mas tem por trás, do que a mãe vive, devia ter até um serial, do que a grávida vive, você não se tem isso, não é fácil não. Agora, você falou aí, que menina, eu fiquei assustada, com esse negócio dos dois meses, de ter o descolamento, descolamento, você é realmente uma pessoa muito ativa, né, quando eu te entrevistei, a gente estava falando sobre música nova, sobre a parceria sua com o Biel, também música com o Biel, você foi lançando várias outras coisas, dá pra ver muito, que você é muito focada também na sua carreira, mas como tem sido conciliar tudo isso, Thaís, porque você está com um álbum novo, você continua produzindo, mas você está com um baby aí, como é que está sendo isso? Ó, eu sempre fui assim, na minha vida, né, eu gosto de fazer assim, da dificuldade, a minha motivação, se eu estou com alguma dificuldade, eu tento tirar daquela dificuldade, o que eu posso extrair de bom daquilo, né, então assim, estar grávida hoje, é você querendo ou não, você fica um pouco debilitada de algumas coisas, você não consegue fazer tudo que você gostaria de fazer, principalmente a minha gravidez, que é ainda uma gravidez, que a médica está sempre acompanhando, por eu ser muito acelerada, isso traz risco pra gravidez, quando a mulher é mais tranquila, ela não tem problema de útero, ela não tem problema com fólico, eu acho que isso, tudo isso vai somando, né, e como eu sou muito agitada, quero resolver tudo, então isso assim, prejudicou muito nesse período gestacional, e eu fico até com medo às vezes de fazer algumas coisas, mas tudo que eu estou fazendo hoje, é com minha médica me liberando, eu falando pra ela, ó, eu estou gravando isso, o que você acha, e ela vai falar, não, Thaís, faz, eu pego o salto, boto no pé, ela está aí, diminui e tal, então assim, são umas coisinhas que, você vai conversando com sua médica, sua médica vira sua melhor amiga, sua obstetra vira assim, sua segunda mãe, né, nesse período que você está, você está grávida, mas, eu sempre falei, mesmo que eu engravide um dia, em qualquer momento da minha vida, eu não vou parar, e não vou deixar de fazer minhas coisas, né, eu não quero, não quero isso, porque eu vou entrar em um mundo, vou entrar em uma, uma coisa que não sou eu, e toda a vida eu sempre quis ser eu, imagine, eu não me vejo grávida, deitada, 24 horas na cama, tipo, isso já é, já é o cúmulo, eu não consigo, isso da minha pessoa, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, me encaçar, alguma coisa pra fazer, e como eu estou num momento assim, especial da minha vida, o que que eu pensei? Gente, eu acho que eu vou gravar, um álbum, grávida, que eu preciso, me ver grávida, trabalhando, fazendo o que eu gosto, eu só sei a música, que é uma das coisas, que eu mais amo fazer, é o que eu amo fazer, é o meu trabalho, imagina, eu ter isso agregado, a um momento tão especial, que é estar grávida, e aí, você vai gravar com barrigão, eu falei, vou gravar de barrigão, ninguém, ninguém acreditou, ninguém botou fé, meu DVD está gravoso, tá, vai ser, já tem data de, de lançamento, de gravação, ah, de gravação, e está tudo certo, tudo que eu faço, é via online, porque os meus produtores, são da Bahia, a maioria não é ninguém daqui, então só, ainda tem isso, tipo, como eu estou aqui com você, é como eu converso, com meus produtores, ouvindo as músicas, e enfim, e indo, e desenhando, e vamos indo, vai fluindo, e está tudo certo. É isso, sabe o que eu sempre pergunto, para você, no final das entrevistas, planos futuros de Thaís, por quê? A gente sabe que já já, a Pietra está indo no mundo, daqui a uns dois meses, vamos botar assim, dois, três meses, quais são os seus planos futuros, na música, com álbum novo, DVD aí, para ser gravado, o que você está planejando, para o pessoal? Mulher, tu nem imagina, primeiro, eu estou com esse álbum novo, e não vou nem falar o nome agora, porque senão, o povo já vai saber, o álbum, ele tem um nome, né, nesse álbum, vai ter sete convidados, todos, a maioria, tudo da Bahia, que é pessoas da minha essência, do meu ritmo, do meu estilo, sou da Bahia, sou do interior da Bahia, então, nesse álbum, eu vou mostrar assim, um pouco da minha, não um pouco, 100% da minha identidade, de onde eu vim, o que eu quero passar para as pessoas, através desse álbum, e mostrar também para as pessoas, que a mulher, ela pode estar grávida, mas ela não está, assim, é... Invalidada, né, digamos. A palavra invalidada, de fazer nada na vida dela, tudo bem que ela tenha, como eu expliquei para você, tenha os contras da gravidez, né, que tem aquele, todo aquele processo de enjoo, mas que ela pode tentar abstrair isso, de uma forma assim, positiva, sabe, porque querido ou não, a mulher fica, com a autoestima baixa, fica amiga, estou te falando, quando você vê a grávida, que não quer fazer nada, porque esse momento, é chato mesmo, é um momento que você não consegue, nem que você não quer, é que é tão agoniante, você fica ali, você nem está entendendo, o que é que está acontecendo no seu corpo, e você não quer, hoje eu não quero arrumar cabelo, hoje eu não quero nada, hoje eu estou, você sabe, então assim, eu queria muito que, deixar essa mensagem para as mulheres, né, que elas podem, sei lá, tentar fazer alguma coisa, que resgate isso dentro delas, fazer o que elas amam, o que é que ela ama, o que é que, tipo, ei, você aí que está grávida, você ama fazer o que? Vai lá mulher, faz, faz, experimenta, tá entendendo, eu acho que esse caminho, faz você ter uma gravidez assim, mais leve, assim, mais tranquila, imagina eu gravando música, porque, né, olha que delícia, fazendo o que eu amo, quer cantar, com a barrigona, ai, que delícia, eu estou tão assim, feliz, estou tão querendo que esse dia chegue logo, e aí eu vou lançar esse DVD, ou esse álbum, né, que é um DVD com audiovisual, bem legal, e após isso, eu já estou preparando um clipe, para a pós-gravidez, já tenho música escolhida, já tenho tudo, que é meu primeiro single solo, para a pós-gravidez, eu já vim com esse álbum, sem barriga, mas filha, tu deixou tudo certinho, até o final do ano, tem conteúdo até demais, perfeita, perfeita, Thais, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas, cara, eu quero te dizer, que eu amo conversar com você, profundamente, você é maravilhosa, eu realmente fiquei muito feliz, com a notícia da sua gravidez, com a Pietra vindo aí, fiquei muito feliz, de ter o meu nome aí, com certeza, vai ser uma pessoa muito bem educada, com os pais incríveis, então, assim, feliz dia das mães, para você, aproveita muito, esse seu primeiro dia das mães, com a Pietra ainda no forninho, ano que vem, a gente comemora com ela já, aí nos seus braços, mas, parabéns, você vai ser uma mãe incrível, como eu te falei aqui na entrevista, tudo que você falou para a gente sobre maternidade, só mostra o quão incrível e quão sortuda, a Pietra vai ser de ter você como mãe, de verdade. Ai, que lindo, que lindo ouvir essas palavras de você, ainda mais de uma mulher, né, é muito lindo você ouvir isso, uma mulher ressaltando outra mulher, isso é muito, assim, fantástico, você não vê isso, né, muito pelo contrário, na internet, o que você mais vê, não é nem homem atacando mulher, eles atacando outras mulheres, e você ouvir isso, de uma outra mulher, é assim, é fantástico, então, toda vez que eu converso com você, você sabe do meu carinho, né, meu respeito por você, simpática, linda, maravilhosa, eu acho que toda imprensa, tinha que ter alguém como você, para entrar em alguém, para falar com alguém, que deixa a pessoa à vontade, tranquila, leveira, sabe, eu acho que é sobre isso, eu acho que tinha que ser assim, né, mas, enfim, obrigada de verdade, você ter o nome da minha filha, então você não tem como ser esquecida, nunca, é verdade, Tchau.